Estamos de volta com o Diálogo Aberto, tenho a impressão que vocês estão gostando do tema de hoje porque é um tema esclarecedor, porque muitas vezes a gente escuta daqui e dali o papel das ONGs, o que é que está acontecendo, se as ONGs são todas feitas de um mesmo modo e aqui é uma oportunidade, esse Diálogo Aberto quer ser esse espaço para que as ONGs se manifestem e mostrem também o trabalho excelente que tem feito como eles estão contando aqui, aqui na região da Amazônia. Vocês falavam antes e nossos convidados aqui, eu relembro os nomes, é Graça Costa e Doutro Paiva. Vocês estavam relembrando também desse papel que tem construído cooperativas, quer dizer, essa responsabilidade social cresce nos ambientes onde as ONGs estão inseridas. Eu queria que vocês ressaltassem mais um pouquinho esse papel importante no protagonismo daqueles ambientes onde a ONG está inserida, como Babassu, Camarão, trabalho, esses vários trabalhos que são realizados. A gente pode resgatar também que um trabalho importante é do ponto de vista da própria autonomia econômica dessa população, para que ela consiga construir nessas alternativas, não apenas alternativas, exemplos, então um piloto de alguma coisa para mostrar que dá certo, mas é alguma coisa para dar certo mesmo como uma proposta de desenvolvimento, não é? Então, e do ponto de vista econômico, as cooperativas são também essa possibilidade, não é? São os próprios trabalhadores e produtores rurais, produtores e produtoras rurais que se organizam em forma cooperativa, portanto, não é? Como base o cooperativismo, a economia solidária, outras formas de comércio, não é? Enfim. E hoje, várias dessas cooperativas já comercializam esses produtos do extrativismo e da sua produção para mercados diversos, para uma diversidade de mercados, inclusive para esse mercado da indústria cosmética em expansão grande no nosso país também e na nossa Amazônia, que precisam, claro, de ter um nível de organização e de consciência desses trabalhadores, porque eles, ao comercializarem as polpas das frutas, as oleaginosas, portanto, os óleos, as essências, os ativos dessas plantas, eles estão comercializando com essas empresas o produto, o produto que vai gerar, a matéria-prima que vai gerar produtos para o mercado, não é? Mas também embutido nesses produtos um conhecimento dessa própria população, um conhecimento que é um conhecimento de gerações, não é? De muitas gerações, que nós chamamos do conhecimento tradicional dessas populações. Tradicional. Valorizar a cultura, não é? Exatamente. Então, nesses contratos comerciais, então, esses componentes têm que estar também presentes. E, logicamente, essa é uma questão complexa, não é? Então, porque se inicia, não é? Com esses processos, um diálogo, não é? Que, às vezes, é bastante difícil de ser feito com as empresas, não é? Então, porque a empresa tem também que acessar esse tipo de processo, reconhecer de que a verdadeira propriedade, não é? Então, desse campo todo da natureza é também de quem vive ali, de quem cuida, de quem organizou e cuidou e quem manejou, vamos dizer, também... Nesse sentido, como é que tem sido o relacionamento, o diálogo com o Estado, das organizações não governamentais com o Estado, Doutro? Bom, o Estado de modo... O Estado de modo geral? Bom, acho que, primeiro, retomando isso, é interessante do que a Graça coloca, até o que ela aceitou, que é a questão do marco regulatório, não é? Para nós, isso é mais do que essencial, é necessário. É necessário um marco regulatório, para o nosso entendimento. Então, as leis que regem a relação entre organizações da sociedade civil e Estado brasileiro para acesso a fundos públicos. Então, isso, nós precisamos definir com mais clareza, porque as leis que nós temos hoje não nos tratam conforme a nossa identidade. Me permita só dar um exemplo nosso da APAC. Nós fomos participar de um processo licitatório, em que nos foi exigida a inscrição na Jucepa, isso de um órgão governamental. Fizemos um diálogo com a assessoria jurídica do órgão, dizendo, não há como ter isso. A Junta Comercial do Estado do Pará registra aquelas organizações que têm finalidade econômico-lucrativa. Nós não temos como ser isso. Foi uma confusão dentro da assessoria jurídica. Quer dizer que ainda é uma coisa de reflexão. Não conseguimos nos compreender quem nós somos. Então, acho que primeiro, é necessário por parte... Ainda existe a novidade por parte de muitos... Parte do Estado de realmente conhecer por dentro o que são as organizações da sociedade civil brasileira, e mais ainda nós, nesse campo de ONGs como nós somos. E isso necessita ser demarcado num campo de transparência, de uma relação, inclusive, mais transparente com relação a isso. E as demonstrações, infelizmente, mais recentes, têm sido dúbias. Por que eu digo dúbias? Porque a presidenta, quando no processo eleitoral, nós, nesse momento, a plataforma, que são aquelas organizações, Abong, mais aquelas organizações, apresentaram a proposta de discussão de um marco regulatório, a qual se prontificou a colaborar e a construir isso. E, para nossa surpresa, nesse furacão que foi essa questão das denúncias, com relação aos seus ministérios, ela baixa uma normativa que atingiu todas as organizações da sociedade civil brasileira. Inclusive, aquelas entidades de caráter filantrópico que tinham apoio com os recursos públicos. Da nossa parte, na nossa posição, é que foi uma normativa desnecessária, de certa forma criminalizatória, não permitiu o debate e foi autoritária. Então, nós precisamos construir relações mais fraternais, de maior diálogo. Nesse sentido, aconteceu um seminário internacional com a presença do governo, de organizações não governamentais, agora de 9 a 11 de novembro, em São Paulo, em que parece que se avançou bem mais. Estavam lá presentes pelo menos três ministros, eles ouviram a posição das organizações não governamentais, colocaram as suas posições também, e daí se gerou, já está sendo consolidado um grupo de trabalho para dar maior celeridade a esse marco regulatório. Pode ser que uma crise, uma situação dessa, ajude a dar passos mais seguros. Agora, por exemplo, é algo que nós, no estado do Pará, não temos. Se nós não temos, em nível nacional, em nível do estado, nós não temos também nenhum sistema ou um marco que regule as relações entre o estado do estado, essa esfera de governo, e as organizações não governamentais. Quando falamos dos municípios, menos... Mais grave é a situação. Mais grave é a situação. E aí é claro que, sem você ter parâmetros muito claros, que é o que possibilita a lei, você abre possibilidades para toda e qualquer ação que possa ser excusa também. Certo. Vamos falar um pouquinho da fase. Já que a gente está falando dessas organizações, porque nós já estamos no terceiro bloco, a fase está completando 50 anos, né? Sim. O que representa essa caminhada de 50 anos e que características principais você colocaria em evidência do trabalho da fase nesse meio século de existência, vamos dizer? É assim, Eduardo. Porque 43 aqui na Amazônia, né? Aqui na Amazônia, exatamente. Então, nós somos hoje o escritório mais antigo, vamos dizer assim, da fase, porque aquele primeiro momento era ainda de organizar a própria estrutura, né? Enfim. Mas eu acho que uma evidência grande desses 50 anos, nessa caminhada, é a importância e a legitimidade do papel de uma organização, agora eu estou falando das ONGs, né? Porque a partir da fase também, muitas outras organizações surgiram na Amazônia, né? Então, de legitimar esse papel, desse campo de ONGs, tanto que nós nos identificamos como um campo que nós chamamos de democrático e popular. Porque nós surgimos a partir de um compromisso com os interesses de justiça social, social, de justiça socioambiental, de justiça... Porque talvez o telespectador esteja se perguntando, fase, eu queria lembrar que é Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Exatamente. Inclusive, você poderia explicar alguma coisinha em relação ao nome do trabalho que realiza, né? É, porque, então, a fase surge como uma federação, né? Ela surge como vários escritórios espalhados pelo Brasil, com uma sede nacional no Rio de Janeiro, né? Então, uma sede nacional, onde fica lá uma direção e os órgãos do colegiado, de representação do colegiado, é também porque a fase tem uma administração financeira, administrativa centralizada, exatamente para dar conta dessa forma de tornar o mais transparente possível a prestação de contas e a sua institucionalidade. E em cada um desses estados, onde ela tem um escritório regional, inclusive no Pará, nós já tivemos escritórios sub-regionais também, né? Tivemos quatro escritórios sub-regionais, que depois a própria dificuldade financeira da fase foi diminuindo. Hoje nós temos apenas um escritório em Belém, de onde nos dirigimos para todos os lugares onde temos trabalho. Mas, então, essa legitimidade, eu acho que é que um campo de ONGs que se estabelece por 50 anos na sociedade e nesse diálogo não se distanciou em nenhum momento desse compromisso, dessa missão, então, não se seduziu por uma outra proposta de se aproximar mais de outro tipo de organização, eu acho que esse é um dado relevante, né? Continua sendo uma entidade ligada aos movimentos sociais, que tem uma intervenção social, que está articulada desde a base da nossa intervenção, que é o município, onde nós executamos as ações, assim como o Doutro falou, de todas essas experiências junto com as organizações sociais, e trabalha também em redes, que eu acho que essa é uma especificidade muito importante que a fase traz de todos esses anos da sua atuação. A fase, ela é corresponsável, vamos dizer assim, de ter construído redes de atuação de movimentos sociais e ONGs, responsáveis também por construir e apresentar plataformas, né? Plataformas de lutas, de políticas, de denúncias, né? De compromisso com determinada causa, como nesse momento, por exemplo, nós nos posicionamos num campo que faz essa crítica ao modelo de desenvolvimento na Amazônia e no Brasil, né? Então, fazemos crítica ao modelo energético brasileiro, hoje baseado nesse uso exacerbado dos recursos naturais, e que vai trazer um impacto por demais significativo e desastroso, não apenas para o ambiente, então, para o rio, para a floresta, mas também para a cultura, para os povos, para a vida dos povos na Amazônia, para a vida do planeta, né? Porque quem conhece a Amazônia e quem pensa a Amazônia nesse planeta, sabe que políticas que podem destruir muito a vida no planeta, então, nós fazemos hoje uma crítica a esse modelo também. Então, a fase com nesse campo de ONGs não tem se afastado, e por isso mesmo, às vezes, nos encontramos em situações bastante complexas, não tem se afastado desse seu lugar. E, ultimamente, temos, além dessas experiências que temos feito mais diretamente junto às organizações, temos uma experiência interessante que é ser gestora de um fundo, um fundo de projetos na região do Xingu, transamazônica, oeste do Pará, que é o Fundo DEMA, que é uma experiência, primeiro, sonhada pelos movimentos sociais ali da região da transamazônica Xingu, que era de exigir do governo uma tomada de posição com relação à extração ilegal de madeira, e de tomar essa madeira que ficava no rio, ali à disposição de quem dela extraía de forma irregular, ilegal, e tomar essa madeira e essa madeira ser revertida em prol de um outro tipo de ação, que viesse a atender realmente àquela população de onde foi extraída aquela madeira. Então, em 2003, 2004, o governo brasileiro, então, aceitou a proposta daquele conjunto de movimentos da transamazônica, foram 6 mil toras de bógino retiradas, então, dessas áreas de extração ilegal. Essa madeira foi vendida no mercado internacional e o produto dessa venda está depositado no banco público, aqui, o Banco da Amazônia, e esse recurso é aplicado. E o resultado dessa aplicação, esse resultado da aplicação é revestido em editais de projetos para as comunidades da região do Oeste do Pará, entendida, Baixo Amazonas, a BR-163 e a Transamazônica. Vamos escutar um pouquinho da Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes, que a gente está chegando quase no final, é importante dizer alguma coisa do trabalho que vocês realizam. É, Eduardo, nós, bem mais jovens que a fase, nós surgimos em 94, aqui em Belém. Até 98, nossas ações ficaram restritas aqui ao município de Belém, em vários bairros. A partir de 98, intensificando de 2000 até agora, nós ampliamos a nossa ação, então, para outros municípios aqui do estado do Pará. Hoje, nós temos uma ação mais intensa em cinco municípios do estado do Pará. E, na articulação com outras organizações, sejam locais quanto estaduais, a gente alcança 19 municípios no estado do Pará em cinco regiões de integração aqui do nosso estado. A metropolitana de Belém, a região Guamá, a região Lago Tucuruí, a região Baixo Tocantins e a região Caetés. Basicamente, nós atuamos com o que a gente chama de linhas de ação, linhas de atuação de educação para a cidadania, com foco nos direitos da criança e do adolescente, fortalecimento da agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável e direito ao trabalho, nesse caso, a qualificação social e profissional de jovens. Inclusive, o que a gente seria interessante destacar e aproveitamos que o programa tem um alcance regional, agora está acontecendo em conjunto com uma série de outras entidades. Inicia hoje a Feira de Economia Solidária do Território do Baixo Tocantins, com 11 municípios presentes, na qual a APAC, junto com outras organizações, como o CODEP, com apoio também da União Europeia, das prefeituras de Garapé-Miri, de Mojú, de Tailândia, estão desenvolvendo essas ações, junto com as cooperativas, com a FECAFs. Se as pessoas quiserem saber mais detalhes da APAC, qual é o endereço que está acompanhando? Nós estamos aqui na Travessa 3 de Maio, número 1529, entre Magalhães Barato e Gentil. É a segunda casa depois da entrada lateral da residência do governador. Tem o nosso e-mail institucional, que é a nossa sigla, APAC, APACC, arroba, APACC.org.br. Repita novamente, porque dá tempo de você pegar a caneta e anotar. Então, APACC, APACC, arroba, APACC.org.br. E a programação, porque estamos chegando no final, né? A programação da fase de amanhã, 18. Amanhã, então, vamos fazer a comemoração dos 50 anos aqui no nosso programa. Nós iniciamos, então, com o lançamento de um edital do Fundo DEMA pela manhã, na sede do Escritório da FASE, na Bernal do Couto, 13h29, próximo da Unama, dali da Alcindo Cacela. E a partir das 17h, nós estaremos no Hotel Riviera da Amazônia, lá na Mário Covas, com uma programação, que é uma mesa de diálogos entre movimentos e organizações, depoimentos de organizações que estão nessa trajetória junto com a FASE, depois, então, uma festinha, um coquetel, para a gente não passar em branco essa data importante. Tem algum telefone, algum endereço, ou e-mail que as pessoas possam anotar aqui? Amazônia.fazetracinionormalpa.org.br, 4005-3773. Estamos lá à disposição de quem quiser nos visitar, conhecer melhor o nosso trabalho. E aí, já vamos aproveitando para agradecer também, Eduardo, a essa oportunidade da TV Nazaré, do programa Diálogo Aberto, sem dúvida que eu acho que é de um interesse público muito grande esse programa, porque esse assunto de hoje realmente foi muito importante para que a gente possa dialogar melhor com a sociedade. Então, obrigada. Deixo uma palavra final também para você. Acho que é agradecer novamente à TV Nazaré essa oportunidade. Dizer também que a Abong se coloca à disposição da TV Nazaré, e assim de qualquer pessoa que tenha interesse em estar discutindo conosco, em estar conhecendo o que são as organizações não regulamentares desse campo. Inclusive, temos tido muito interesse do público estudantil. Já tivemos a Universidade Federal do Pará para apresentar o que são as ONGs. E a gente se coloca à disposição. Mais uma vez, obrigado. Desejo um futuro. Parabéns pelos 50 anos e também essa caminhada. Obrigada também. Que essas ONGs realmente mostrem que vieram justamente para servir a população de uma forma mais capacitada e também de ajudar o amadurecimento da sociedade como um todo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada também. E você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela preferência que você tem no Diálogo Aberto e na TV Nazaré. Até o próximo programa. Obrigada. 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 Obrigada.